É, já faz algumas horas já, o alvinho não voltou ainda Eu vou pegar esse macho, acho que vou pegar um pouco de madeira Ele foi pegar a campanha Deve ser o alvinho, ele deve chegar já, mas Ele só é o... É, ele não saiu Ah não Se não é o alvinho É o correio Olá, já está vendo o que? Você já conseguiu quase todas as orbes, agora só falta uma A orbe dos sonhos, logo você irá encontrá-la Boa sorte e bons sonhos Ok, aquela Aquela guilda secreta Que está com Que sabe os portais, só que eu não encontrei ainda Tudo bem, ela falou que logo eu vou encontrar Bom, eu acho que já está meio escuro É melhor eu ir dormir, né A gente está um pouco tarde, então vamos lá Cadê? Ele está aqui, não chegou ainda Deu um jeito, eu ia dormir E amanhã, eu acho que ele já chega Caraca Nossa É todo mundo normal É É, tem um pau na frente da minha cama Ainda está de noite Ok, tem um monte de itens aqui Tem umas armadilhas estranhas Tem uma espada estranha Uns blocos e um livro Deve ter sido o alvinho Você vai precisar disso Você está em um sonho Ou um pesadelo Sai da casa e siga em frente Ok, eu preciso dessa armadura hoje Vou bloquear a armadura então Caraca, olha o tamanho da espada Eu estou em um sonho Tudo bem O livro dizia para sair da casa E siga em frente Ai, caramba Ixi, tem um barulho De onde você tem vindo esse barulho Ok Siga em frente Tem um colina aqui Deve estar atrás de colina Alguma coisa Meu Deus Tem uns blocos aqui O que é isso? É meio que um portal? Isso é um portal? Lembro muito do portal do Nether Pera Estou com medo de entrar Ai, caramba Esses blocos Bom, se eu dizia Eu li da GDA Mas se isso é um sonho Como é que eles não mandaram livro para mim? Tudo bem então Vamos lá Caraca Que lugar é esse? Eu acho que isso se referia Ao pesadelo Eu não sei Nossa, tem muitos monstros ali embaixo Ai Aqueles monstros de olhos brancos E eu tenho que descer Como é que eu vou descer daqui? Eu acho que Pura Pera Nossa A grata é muito rápida Eu acho que é a armadura Que está mandando esses poderes Eu tenho que descer Tenho que ter cuidado São muitos monstros E eu tenho que encontrar Ai, caramba Tem um aqui Ai, são muitos Meu Deus Minha espada está muito rápida Cara, eles estão tacando Pera do Ender em mim Ai, galera Tem que Tem que sair desse mundo Ok, pelo menos Porta está aberta Caraca, uma explosão Nossa Essa minha espada está muito rápida Ok, esse monstros Estão me vendo atrás de mim Eu só tenho que achar o chefão Lembra Só tenho que achar o Herobrine gigante Sempre o Herobrine gigante está aguardando a orb Eu tenho que encontrar a orb do sonho e sair daqui Se eu estou sonhando nada de ser real Então eu estou levando dano Não é real também Esses monstros não estão fazendo costas desse jeito Caraca Mas são muitos Não Não dá para enfrentar eles Aí Eu já sei o que fazer Eu vou atrair eles e dar a volta Caraca, eles estão me seguindo ainda Beleza Eu só tenho que encontrar o chefão Caraca Ali, o prototor da orb Deve ser aquele Lógico que é ele Eu só tenho que Matar esses aqui Sai monstros É, dessa vez Os Herobrine Eles estão pequenos E tem um monstros gigante Que não parece ser um Herobrine ali Ok, só parece Só falta ele Caraca, os outros estão ali ainda Eu só tenho que evitar esse monstro ir embora Pô, ele é o prototor da orb E ele não é Herobrine gigante Ele é um monstro diferente Vai Eu acho que consigo Essa minha armadura é muito forte Se não fosse a armadura Eu acho que não conseguiria Tenta matar logo Acho que consigo Ok Ele é muito forte Eu tenho que ir rápido Antes que aqueles Pequenos monstros Vem atrás de mim Ok, aí Matei Matei Cadê a orb? Procura junto a ver A orb Onde que ela tá? Ali Ali Aqui tá a orb Ai galera A orb do sonho A orb do sonho tá aqui Agora tem que sair desse mundo rápido Antes que esses monstros me seguem Ai, vamos rápido Vamos rápido Tem muito monstro aqui ainda Essa é a dimensão dos monstros Vamos sair É por aqui O portal deve estar aberto ainda Vamos ser rápido Não, eles não vão deixar eu sair Caraca, eles são muitos Eles não me deixam sair tão fácil Esperar Caramba, tem milhares deles Já sei o que eu vou fazer Eu tenho que subir nessa árvore Primeiro eu tenho que me trancar Eu vou matá-los Ai, tô conseguindo Dessa vez o monstro não era tão forte Eu acho que ele é minha armadura Que era muito forte Porque eu acho que se não fosse armadura Esse monstro mataria um rápido Caramba Eu não consigo subir Eu tenho que sair desse mundo Eu tô em um sonho Eu tô em um sonho É só pensar que são sonhos Ok Mas esses monstros não param E eles estão patrindo no portal Como eu vou sair daqui? Ok Outra explosão Ai Nossa Aí, consegui fechar Consegui me fechar Agora eu consigo sair Ah, eu tampei em cima também Ok, ali tá o portal Ok Vamos, JV, rápido É só eu sair desse mundo Ai, caraca O portal tá aqui em cima Vamos logo Ai Consegui Vamos voltar pro mundo normal Ai, eu saí daquele mundo Será que eu ainda tô sonhando? Ai, meu Deus Quando é que esse sonho vai acabar? Tá bom Ai Ai Ué O ball tá ali Vazio E a orbe tá aqui Eu consegui a orbe Ai, galera Eu consegui a orbe Mas cadê o alvo? Cadê o alvo? O alvo sumiu Eu tenho que esperar ele voltar Meu Deus Eu consegui a orbe Eu sonhei a última orbe Ai, eu preciso reunir as orbes Meu Deus O alvoe Ele 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 Legenda Adriana Zanotto